Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o Seu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E Sua glória encherá este lugar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar No meio dos louvores Deus habita E a Seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar E a Cristo exaltar E Sua glória encherá este lugar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem voltar